Essa musiquinha que tá tocando é de torro, eu acho. Eu tenho que pros caras. Eu tenho a Chapeau of Clives em uma medalha de 1º lugar. Eu acho que vou ganhar outra medalha de 1º lugar essa season, né? Eu vou ganhar uma de 3º, e eu nem joguei, era tristão. Me esconder atrás de uma pedra. Ah, eu tenho outras. É da 1º lugar e dá acesso, né? Chapeau of Clives foi no 1º. A final foi uma bosta, a gente já abriu a final. Palamba. Aham. Ali se dá o metro aí ali. Cadê? Poxa merda. Ele tá perto do negócio do trem dele ali, do trem. Ele tá colocando meu spot lá em cima. O que que tem ele? Não, ele que tava fazendo a dispenser ali no canto ali, o mais estranho. Ah. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Ah, eu vou botar ele. Ah, eu vou botar ele. Eu tô com o Mose novo aí pra acostumar com a sense dele, velho. É muito ruim. Acho que a sense dele tá muito, tá muito alta. É o do 5600 de DP. Caralho. Um de sense no jogo. Ah, tá. Já entendi. Mas mesmo assim, é rápido pra caralho. Vai pular alguém aqui ou não, mano? Pulou... Peraí, eu mato o Blue, né? É. Matei. Ah, não. Eu não fiz isso. O quê? Eu não fiz isso. Você buga alguém em cima. Você buga alguém em cima. Ah. É, eu dei back seven no spire, tava de DR. Eu buguei nele. Eu paro e me matou. Vai, Heavy. Cai logo, Heavy. Pula, Heavy. É, ele não quer não, velho. Ele pulou. É o Linker aquele moleque lá. Será que tava tudo no Mose também? Eu sou um Cusão mesmo. Meu Deus. Aí tem uma... Eu sei que tem uma sense no spawn deles, velho. Cara, eu não sei. Vamos tirar aquela sense. Aí sabe matar o Heavy. Ou não. Sai foi tirar a sense. Que buga. Tirei a sense. Caralho, é Chico. Hum? Tô insano, velho. Tô insano, velho. Ah, agora eu morri. Saco. Eu tô com queda de iframe aqui. Você foi minerado. A fone tá lagando. Eu também tô lagando. Eu também tô lagando. Netinho tá lagando demais, cara. Eu ando lagando muito. Eu ando lagando muito. Tipo, tá muito escroto mesmo. É, agora eu aguatei. Ah, o Link tá no nosso spawn. Tem um Heavy no nosso spawn. Caramba. Eu errei o trick, né? Calma suja até a hora pra aparecer no carrinho. Ele sumiu do carrinho. Deixa eu lá matar ele, velho. Spawnei. Agora eu vou matar esse Heavy. Ah, ele morreu. Tem um cara tentando me catar ali. Se eu, se eu da... Eles tem um Tele atrás da gente, Chico. Onde tá? Um Tele... Merda. Ah, eu travei. Onde tá o Tele? Sei lá, velho. Eu só vi que chegou um Pyro com um Teleport Trail na nossa base. Eles tem um Tele atrás da gente, galera. Que Chico! Ah lá, tem... Pyro aqui atrás. Clássico que não passa, velho. O que vai ser eu acho? Tá caindo fogo igual uma puta. Acabou, né? Onde está esse Tele, mano? Eu não sei se alguém já atirou. Eu tô procurando, velho. Deve tá aqui. Oi? É aqui mesmo? Atrás, atrás. Chico, chico, chico. Ah, você tá aqui também, merda. Achei o Tele. Você morreu? Pega ele, pega ele. Não dá, não dá. Ele tá olhando pra mim. É agora. Espera, continua, continua. Aeeeeeeeeee. O que foi? Foi você? Cadê? Eles vão vir de costas. É de costas aqui? Aham, tá de costas. Aí, ó. Vai fazendo frag aí. Eles estão de costas. Ai, ai, falhou. Não, não. É que o meu escego que eu ganhei em você, velho. A gente tá indo fazer as coisas de novo. É? Vamos tirar ele então. Ou deixa ele fazer. Ah, ok. Deixa ele buildar o Tele, a gente vai lá e mata ele. Deixa o Tele vivo. Finge que a gente não viu. E ele tá construindo, ó. Tá, tô subindo contigo, tô subindo contigo. Eu morri. Caralho, Chico. Desculpa. Eles ligaram o Uber, cara. Qual é a deles? Não. Pega-me, Doctor. Caralho. Ah, na moral. Que que foi isso? Eles me ligaram. Tem um scout atrás de mim. Me ligaram no Skype aí. Fechou. Eu matei um scout. Cadê um soldier ali? Caralho. 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 Ele é burro. Agora tem um soldier burro e um soldier esperto aí. Tem dois soldiers aqui. Sim. O burro tá de Liberty Launch, ele esperto. Ah. É o que tem hatch. Ah, ele tá de Liberty. Valeu. Pegou um... Ficou meio bom aqui. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. É que tem uma level 13 ali em cima, cara. Ah. Ah. Ué. Ah tá. Sei... Tudemo. Aí. Nasci no zéu. Ninguém chamou de BR. Ah, velho. Sei lá. Wonderful Dead Ring. Vamos jogar bastante Dead Ring. Tudemo. É daqui dá pra ficar? Ah, não. É ideia. Rússia. Spot ruim aí. O cara joga de Pyro. Que bom. Tudemo. Cê bindou, ó. Cossori. Tudemo. Eu bindei a sua bind. Que legal, ó. Eu gostei do meu nome assim, hein. Daqui a pouco muda. Tudemo. Tudemo. Que isso? O zero. E o gibbis spawn aí. Que honra. Que honra. Tudemo. Humanos caminhões. Que eles se preparam. Somos pirates. DHS no sniper. DHS do sniper. DHS no sniper. Tô botando pirates só em quem sai da base né. Tem um agente da arcade que tá dentro, eles voltam. É, então. Minha mira não é tão mita assim. Pra pegar o cara dentro do spawn lá não. Tô vindo um Pyro, corre Generation. Pera aí, você já correu. Eu tô, mano. A hora que eu vi o páreo eu desapareci, velho. Eu fiquei invisível de DR, tá ligado? Sem ligar o FEM. Caralho, velho. Você me deixou lá pra morrer. Calma, tô fazendo as piques, velho. Vai, Chico, vai, Chico. Tirar a mini. Ah, eu morri. O páreo me achou. Mas vai se párear aqui. Agora é a melhor parte do mapa. Sim, a parte mais legal. Porque o nosso time tá bem recuado. Dá pra gente fazer as piques, velho. É muito ruim jogar com o time de moda na tela. Eu não enxergo nada. Tem para ouvindo. Tem para ouvindo. Corre, Lec. Dei o HS, porque tava enxergando. Aí o Speck começou a recarregar. Aí eu errei tudo. Vitamina de Casual soltou coisa ali. Tem uma level 3. Tem uma level 3. Traz com a bomba. Chegou. E o cara... Bateu com o taco de quando eu tava atrás das costas dele. Normal. Como, mano? Acontece, né? Já aconteceu comigo. Tá bem triste. Tem que ter pedido no nosso risco. Ele tava de costas e ele me acertou com o taco. Quem que é o retagado que anda aí em cima? Eu vou pegar o TP deles. Ele falou que tá atrás da nossa espalda, eu vou pegar o TP. Ah, eu vi aqui que eu venho. Eu matei o Angel. Eu acertei o Pyro ali, mas ele não... Eu dei Telefrag no Angel. Ai, que isso. Parece um médico selvagem me bateu. Eu peguei o Tele e eu dei Telefrag no Angel. O cara com o Canguic de TF2 CS go. O Smoke tá atirando, ele tá spamando. Tô correndo lá, mas vou subir. Aí o Tobias Carrebot me achou. Tem um Pyro na escada, viu? Não, percebi. É você, tô vendo? Tá. Ele tá lá em cima na escada. Como é bom saber dar strait, velho? Ele desceu, tem pára aqui embaixo. Tô subindo por trás da gente. A vitamina de casual tá com a gente. Aí eu vou correr lá de sapato. Não enxergo nada. Obrigado, Herc. Aí só ficou... Ah, eles tiraram o TP. Nossa, não ficou nada. Nossa, eles fusou antes. Falei pra não tirar, velho. Não ficou nada, velho. Dá pezinho aqui, Chico. Como que dá? Não, pera, não dá pra dar pezinho. Vem cá, vou testar o jump aqui, ah. Nossa, mais de blow, leque. Sempre dá certo. Você tem um stab no cara. Eu sempre nato alguém aqui, velho. Olha que bonitinho, ele me deu uma panelada, velho. Onde? Oh! Ai, Pyro, reverda. Nossa, eu tomei a flecha, velho. O Bumba Bazinga me salvou. Você tem meus agradecimentos, Bumba do Bazinga. Eu sou do jump, né, velho. Acho que vai vir um Pyro pra cá. Corre, não, ingeniero. Puta, fodeu. Corre, leque, corre. Panela de um homem só, acho que é sucesso de higiene, botar o TB atrás, velho. Se ele colocar a centrada atrás e jogar de Auric Effect, ia ser gênio, né? Então. Eu tô num spotzinha aqui mesmo. Atrás. Atrás, eu tô. Eu tô sem medir pela janela. Meu caralho. Eu tô de Toadmaker aqui, velho. Eu tô indo pro trilho. Ah, caralho, a merda. Olha que bonito. Nossa, que merda que eu fiz ali. Eu errei o stab no Spy. Eu passei dele, ele me trancou atrás. Eu queria ser uma menininha japonesa pra cantar aí, pra ser bonitinho. O cara, o cara voa no teto, velho. Não acho que é meu dedo, velho. É da hora quando tu acha o Spy Invisível e tua faca sendo espasmo, tá ligado? Sim. Acho muito legal isso, né? É tipo um detector de inimigas. Sim, não entrei. Ih, isso não é bom. O que? Tô trancado com um sniper. Não, não tô mais não. Ele morreu. Ah, é. Eu quero saber deitar um Spyro. Tá vindo um Spyro ali. Um Soldier aqui em cima, eu tava trancado ali. Não, ele morreu. Aquele Spyro, ele tá com um cú na mão ali com os Spyro. A gente tá dando Overwhelm neles, velho. O cara tá em cima, nossa, para com oito de vida, o que? Ah, maldita animação, velho. É. Eu tirei o Slip, eu achei que o update ia sair hoje de manhã. Nossa, o Spyro me trancou de novo, velho. Tá, acho que eu dirigi, bebê, pá. Ah, sim, é verdade. Mas, véi. Quando tu for pressa pra crime de hondo, tá bom. Que é meio bosta, mano. Imagina, você tem 16 anos, você vai preso. Fala, vai ver sua vida, velho. Tipo, 30 anos na prisão, mano. Eu vou ouvir você, Denis Stabler, Gunny Soldier. Caralho, caralho. Tem um Spy de dinheiro aí. Caralho. Que foi, velho. Mano, eu voei muito agora. Eu surfei na Flare. Eu surfei no crítico da Flare. Nossa, velho. Menino surfador. É, velho. Cadê o Engenheiro? O Spyro. O Spyro é a classe favorita dele uma vez. Eu ouvi. Eu fiquei mó feliz. Spy é o meu clássico favorito. O Gaben gosta de mim. É. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É, eu gosto de T.S. Porque, não, não. A mobilidade daqui é muito boa, velho. Sim. Muito melhor que o T.S. Eu errei. Spyro. Caralho. Eu vi ninguém aqui, velho. Eu vi isso aí nesse spot. É, não vai. Tem ninguém aí, porque tá todo mundo morto. Oh, meu Deus. Eu preciso estar ganhando, porque tá todo mundo morto. Oh, meu Deus. Victoire. Que isso? Lol. Me fugir aqui. Se não me engano, antigamente, quando você dava um ataque, dava pra puxar o DR quase na mesma da hora. Eu preciso de um delay nisso. Não dava, não. Não dava, não. Não? Não. Que isso? Sempre teve um delay. Nossa, aperta o tab aí, Chico. 93, esse fudez novo. Meu Deus. Caralho. É por isso que eu ouvi os trens rápido. Não dá pra ver o que eu tô farmando, velho. Ah, achei que eu acho que as trens vão virar aquelas armas assim, velho. Sabe por quê? Imagina o cara que tem a Australian na Rocket Launcher dele. Já faz um, dois anos já que saiu esse update. O cara já pegou várias kills, velho. Dá pra ser, em dois anos, você consegue umas 30, 40 mil kills, no mínimo. O cara não vai querer pegar uma outra Australian com o Static Lock lá, velho. Ele vai, ele vai querer que a, sei lá, não. Eu não acho que vai ter uma variação. Eu acho que as trens vão virar aquilo, velho. Aham, eu espero que vire. Eu também. Vai ser da hora que tem uma faquinha que passou nela. Uma faquinha com skin bonitinha. Eu quero ver que ele vai fazer com a Bot Filler de faca, assim, vem seu time de jogar por cima e skin. É, eu sei, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Eu gosto de Yuri. Vamos ver se eu consigo passar ali de primeira, até um Pyre ali do outro lado. Já passei, moleque. Eu também passei. Eu vou ficar de DR se eu andar com uma variação. Claro. Mano, eu passei sem ativar o DR. Eu podia passar sem desgaze ali. Não, nem tanto, né? Não, eu quebrei tudo com o Capona aí. Nada. Cadê os Quickscopes no Interhod? Que susto, mano. O Capona, tipo... Ele chegou por trás, mas ele caiu. Ele teve dama de queda. Ele fez barulhinho de ouço quebrando. É. Mas eu escutei, tipo, what the fuck? Vem com a braça. Não. Que? Eu achei que ia ficar... Nossa, gente. E eu tô travando. Saiu, velho. Nossa, ninguém... Mano, é incrível. Todo mundo esquece que existe essa parte de trás do Napa, velho. Sim, velho. É isso que eu faço pra pôr o bagulho na minha arma que ela conta assim. Ahhhh. Banana soberana. Como assim? Você tem o Napa, velho. 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 Esquece que essa parte existe. É um infinito. Nак, velho. Aaaaaahhhh. Aaaaaahhhh. Cadê os caras, velho? Não tô achando ninguém aqui. Não sei mesmo o cara que eu queria. Não, não! Pyro, não! Ele é a minha fraqueza. Alguém lhe ouve? Salva os engenheiros em pubs, né? E na HL eu deixo Nossa, velho! É sério Isso é educação, é isso? Ai, eu tomei uma spawn aqui, bem bonita Vai acabar meu cloque PAMPAKAPA! NANODES! Eu não quero matar aquele sniper Tá, você pode Um soldado em cima Ele tá mad, velho Ó, eu vou baitar Atrás, Snow, Snow, atrás Valeu Eu to te gravando muito, é nem o Good The Cloak O cara tá com inveja da minha Black Rose Porque ela tem que ter o streak É o streak de faca mais barato que tem Ninguém gosta da Black Rose É que ele levou sozinho Panta ali, que bonita Eu quero fazer 10, né? Foda-se Vai pra falar BX O que? Mas... Spam... Spam... Eu vou levar aquele soldier ali Se eu conseguir, porque ele tava repando Levei ele Tem uma Sentry lá Snow Eu vou ver o que eu faço ali. Ah não. Isso não é bom. Ah você matou ele velho. Se é eu. É eu segurei ele um pouco. Esse não é o tryhard. Tryhard é o cara que quer jogar pra ganhar. Seja bem. Nós temos sido acreditados. No caso o freg ajudou o time. Mas mano. Ah fui lá. Dei o maior jump pra catar o soldier. Ele morre antes. O demoman deu charge em mim. Eu ouvi o charge dele. Ao invés de continuar onde ele achava que eu ia ir. Eu parei e andei pra trás. Ele errou o charge. Porque eu fui pra trás. Eu fiz maior jump ali. Eu fiz maior jump olímpico. Fiz maior jump olímpico ali. Caralho. Não, 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 não. Nossa. Racket. Achei um demoman de... Um Spyro com pouca vida e um demoman de costas. Que delícia. Um Spyro com pouca vida. Chico, olha aqui o feed. Só tem eu velho. Caracas não. Achei um Spyro que me viu. Achei um Spyro que me viu. O Spyro... O Spyro fit o play matou ele. Eu baitei o cara e o... O Spyro fit o play foi lá matou ele. Adoro ele. Caralho. Não vai ali. Ali tem um Soldier ali em cima. Eu dei em cima do negocinho ali. Não vai. Ele é sujo. Ele não tá me vendo. Ele é um Slut. Matei. Ah, na moral mesmo? Eu dei back 7 dele lá em cima. Ah, não. Não. Eu subi no Corrimão e pulei lá, velho. Pra matar ele. Eu não acredito em você. Olha aqui o feed aí. Caralho. É, mano? Tô achando que é... Que que é fácil. Ah, não. Eu tava com 9 skills. Ele que parou e me matou. Ah, não. Esse Spyro. Esse Spyro. É muito fácil isso, mano. Ai, caralho. Você, Puba, se você não tiver conseguindo... É, quando eu tô... Quando eu tô... Não, quando eu tô com um dia muito mal... É isso, velho. Revenge. Quando eu tô com um dia muito ruim. Tipo, eu tô jogando mal, tá ligado? Porque aí é um desafio, mas normalmente não é, velho. É só clusterfuck. É frag fast. Sim, velho. Fast frag. Ai, meu Deus. Tem um demo ali. Tem um DH na cara, velho. Eu não sei quando que eu... Eu não sei o que eu faço nessa parte aqui. Mano, você só sai correndo por aí. Vai tirando a Sentry pra ela... Pensa assim. Você tá pulando. Você não tem que ajudar o time. Tem que ajudar a si mesmo. Você sapa a Sentry, mata a Paro e esquece o Médico. Porque o Médico não vai fazer nada pra você, né? Ah, certo. As dicas do Senhor Snow. É pra pubs. Aquele Pyro, velho. É, o Pyro você me matou. Eu fui dominado por um Pyro aí. Isso significa que eu tenho que matar ele, tipo, a qualquer custo. Aham. Eu fui travado aqui, temos que ir sem lugar. Onde? Matei. Peraí. Peraí. Eu tenho que desdominar aquele Pyro ali. Eu não sei onde ele tá. Não, 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 não. É pra trap, mano. O que? Eu lagueei. A trap misturou, que saco. Eu lagueei. Eu lagueei. Tomo dashi da yo. Meu Deus. Quem vê, mano, fez que fosse japonês, velho. É. Meu Deus. Eu lagueei, cara. Na frente da Sentry. Aí eu tomei stab. Eles vão diminuir o tempo que o teleporte leva pra ser reativado. Boa, Matei. Isso é bom. Vamos lá. Dá dispenser também. Eu tenho que ficar mais rápido agora. Mas dava pra se curar muito na Sentry agora. Não funciona rápido. Que sido esse Pyro. Eu quero jogar na defesa. Você fez aquele engenheiro em Predpires, não? É, eu sei. Eu fui pra... Eu queria ir pra defesa. Eu acho mais legal defender do que atacar nesse mapa. Ah, sim. É bem melhor. É. Eu não faço todo payload. Eu também prefiro defender. Só em... É... Quando eu to jogando com o meu time, que eu gosto de atacar. Porque a gente coordena. Ontem, o Caponei falou, ó. Combina o Jump do Soldier e do Demo e tenta forçar o Magic, né? Aí eu falei, não. O Soldier e do Demo fica na base aí. Eu vou dropar. Fui lá e dropei. Foi muito bom, velho. Eu adoro quando eu falo que eu vou dropar e eu consegui ir lá e dropar. Parece que eu planejei tudo, mas isso foi sorte. Eu sou azarado, velho. Não, claro. Foi tipo... Minha skill combada com a sorte do Magic virar no momento certo, tá ligado? Acho que, mano... Não dá pra garantir um drop toda hora, velho. Eu tenho acesso de azar, velho. Ou sei lá. É... É... É a coisa mais difícil do Spy, mano. Eu também tinha azar pra caralho. Eu achava que era azar quando minha movimentação era ruim, mano. Aí eu fui melhorando ela, cara. Tipo, eu fiquei jogando... Eu tinha um rapaz. Pra ver... E aí falta então me matar na Obersole. Eu me matava muitas vezes, velho. Agora eu não me mato tanto assim. Eu... Minha movimentação não é a melhor, mas tá boa, tá ligado? Sim, sim. Fica mais fácil da trick, fica mais fácil da tudo. Quando você fica bom com a movimentação de Spy, mano. Ah nossa, o cara tacou uma pipe pra cima e me acertou. Eu vou passar um negócio se o amigo pediu aqui, vai. Matei, eu achei que eu não ia conseguir matar ele. Caralho. Bom, gente, eu tenho que empurrar o carrinho. Quem tá empurrando o carrinho? Tem um caralho empurrando o carrinho. Eu não sei quem eu queria. Era você mesmo quem eu queria, seu vale, safado.